Olá pessoal, Melky Galvão aqui de Manaus, eu sou faixa preta 2 graus, eu dou aula há mais de 10 anos em um projeto social aqui na minha cidade e ao longo dessa trajetória já formei diversos campeões brasileiros e mundiais, dentre eles o Michael Galvão, que é meu filho, e o Diogo Reis. Em 2019, eles conquistaram ouro duplo no grande nome, vencendo o peso absoluto do europeu, pan, brasileiro e mundial. E isso foi possível graças a uma metodologia que nós aplicamos aqui, que é uma metodologia realmente diferenciada. Dentro desse curso, eu estou compartilhando com vocês exatamente como nós trabalhamos aqui, como nós pensamos, que possibilita que garotos, ainda jovens, possam atingir um alto nível de técnica dentro do Jiu-Jitsu. E se você comprar, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai poder evoluir cada vez mais rápido.